Gostaria de solicitar que fosse tomada providência para impedir que esse é o conhecido como vampiro entre no pé da câmara municipal e demais espaços Esta nota da bancada do Partido dos Trabalhadores pronunciou que tem aí autodiclado vampiro Ele está proibido de entrar no prédio da câmara Ele está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da câmara Proibido, proibido de entrar no prédio da câmara Estou aqui em frente à câmara Fui proibido de entrar de novo Aí eu questiono você, nobre vereador Por que ninguém pode me autorizar a entrar para ir no seu próprio gabinete, como é feito lá em Brasília Como é feito aqui na Assembleia Aqui na câmara, parece que o presidente é soberano O que ele fala, ninguém desobedece Mas é fato, retrato, registro Eu não poderia ser proibido de entrar Reflita sobre isso, nobre vereador Que estou mandando um encaminhamento para você Avaliar essa arbitrariedade e injustiça Mais do que isso, falta de atitude De vereadores que não querem se indispor com o presidente A humilhação continua Mas os trabalhos também continuam O ataque do vampiro Cidadão, entenda de uma vez por todas Se você não fizer a sua parte Ninguém faz Ele está proibido de entrar no prédio da câmara Está proibido, 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 proibido De entrar no prédio da câmara Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara.